Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Francis Silva e no vídeo de hoje eu vou te apresentar 4 motivos para você viajar para conhecer a Paraíba. Mas antes disso pessoal, me ajude a atingir os 200 inscritos. Se você gosta do conteúdo do meu canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá certo? Agora vamos para o vídeo! Com o avanço da vacinação e a chegada do mês de dezembro, as pessoas estão começando a programar o seu roteiro de viagem. Por isso eu resolvi através desse vídeo citar para vocês 4 motivos para você viajar para conhecer a Paraíba. E o primeiro deles pessoal é as praias, viu? Viajar para a Paraíba e conhecer as praias virou regra. Só de cabeça aqui eu posso citar a Praia do Cabo Branco, o Tambaú, que são as mais conhecidas. E aí a gente tem Praia Bela, a gente tem Praia Barra de Gramame, Praia do Amor. Então as praias do município de Cabedelo são praias que têm uma beleza natural extraordinária e que com certeza vai ficar guardado na sua memória cada praia que você visitar aqui na Paraíba, certo? O São João do Nordeste, ele é sensacional. Porém eu não poderia deixar de falar do São João de Campina Grande, que na minha humilde opinião é o melhor do Brasil. Campina Grande fica a mais ou menos 130 quilômetros de João Pessoa, pra quem não conhece. E durante o mês de junho, durante os festejos juninos, você vai ter festival de quadrilha, você vai ter comidas regionais, você vai ter também shows de forró. E o São João de Campina acontece durante 30 dias, 30 dias de festa. E também, pessoal, se você quiser ir um pouco mais pra o interior da Paraíba, você pode curtir o São João no município de Patos, você pode curtir o São João lá em Cajazeiras, você pode curtir o São João de Sousa e também aqui na nossa capital João Pessoa. E em terceiro lugar, não poderia deixar de citar a Rota Cultural Caminhos do Frio, tá? Que acontece nos meses de junho até setembro e passa por diversos municípios, viu? E aí a gente tem o município de Areia, Pilões, Remígio, Solânia, Alagoa Nova, Alagoa Grande. E cada cidade dessa tem uma programação específica. E aí, gente, na Rota Cultural Caminhos do Frio, você vai ter festival com atrações populares, vai ter música, vai ter teatro também, festival de gastronomia. É muito interessante pra quem gosta de viajar e sair indo de cidade em cidade, porque aí você vai ter diversas atrações, certo? E em quarto lugar, e o que eu considero o mais importante, o mais legal, é o povo paraibano. O nordestino em si, ele já é muito alegre, ele já é... ele tem uma simplicidade. E com o paraibano não podia ser diferente, viu? O cidadão paraibano, ele é acolhedor, ele é feliz, ele é criativo. Então, certamente, se você vier nos visitar, com certeza você será bem recebido. E geralmente as pessoas vão te tratar como se fosse da família. E isso é muito legal. Então, seja bem-vindo à nossa Paraíba. Já que você assistiu esse vídeo até o final, eu queria te fazer uma pergunta. De qual cidade do Brasil você está assistindo esse vídeo? Deixe seu comentário aqui no meu canal. Valeu! Tchau!